Ele acorda bem cedinho e vai pro banho Faz a barba sorrindo, ainda faz dancinha no espelho Envolado na toalha fica lindo De longe já se sente até seu cheiro Ele sabe como te desperta com um beijo No ouvido desce pelo corpo me deixando louca E me diz, bom dia meu amor Ele é gostoso, é cheiroso e maravilhoso É tão bom abraçar, beijar e viajar Nesse prazer, deixar a porta aberta e saciar Essa paixão vem, vem todo dia cumprir essa agenda Eu não me importo, só quero que entenda Que esse é meu céu e eu posso até voar Pois sem você meu coração não pode aguentar É tanto amor, é tanto amor Me pergunto a Deus se mereço tanto amor Conhecer, me sinto a Deus se mereço tanto amor E não esqueça, os melhores compositores do Brasil estão na rádio cachoeirinha.com Eu tiro o chapéu Rádio cachoeirinha.com A sua rádio A programação que faz a diferença Rádio cachoeirinha.com Revelando novos talentos para o mundo Rádio cachoeirinha.com